Vamos fazer a poderosa oração de São Bento até o final, para que você consiga afastar de sua vida inimigos, bruxarias, inveja, maldições, fofocas, feitiços, energias negativas ou práticas ocultas. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Se você está enfrentando dificuldades e parece que nada está dando certo, esta oração é especialmente para você. Hoje, trazemos a você uma oração poderosa dedicada a São Bento. Se você está enfrentando dificuldades com inimigos, bruxarias, inveja, maldições, fofocas, energias negativas ou práticas ocultas, saiba que esta oração poderosa é especialmente para você. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. Ó São Bento, expulse todo o mal imediatamente da minha vida. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Comecemos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, tu que foste chamado para iluminar os que caminham nas trevas, hoje me coloco diante de ti, suplicando que estendas tua mão protetora sobre minha vida. Que teus olhos possam ver além das aparências e identificar todos aqueles que, disfarçados de amigos, tramam minha queda e espalham o mal contra mim. Peço que ilumines os caminhos sombrios por onde os inimigos se aproximam, para que eu não seja surpreendido pelas armadilhas da iniquidade e da falsidade. São Bento, tu que expulsaste os demônios e rompeste as correntes do mal com tua fé inabalável, afasta de mim todos aqueles que, por palavras mentirosas, tentam me destruir. Que tuas bênçãos sejam como um escudo poderoso ao meu redor, protegendo-me de toda maldade tramada nas sombras. Concede-me a força para me afastar dos falsos amigos que me cercam, e que o veneno de suas fofocas não tenha poder sobre mim. Com teu poder divino, imploro que neutralizes toda a inveja que pesa sobre mim. Que aqueles que me olham com maldade sejam cegados por tua luz, e que sua negatividade não alcance meu espírito, nem atrapalhe os caminhos que Deus traçou para mim. Que a inveja que tenta corroer a paz da minha alma seja agora extinta pelo poder de tua intercessão. Ó Santo Protetor, destrói toda obra de feitiço, magia negra, bruxaria e maldição lançada contra mim e contra meus entes queridos. Que esses males sejam desfeitos e anulados pelo poder do sangue de Jesus. Peço que, assim como o sol dissipa as trevas, tua luz divina dissipe toda a escuridão ao meu redor. Quebra todos os laços espirituais e físicos que possam estar impedindo meu progresso. Liberta-me de toda carga opressiva, de toda maldição hereditária e de todo espírito de miséria, pobreza, fracasso e enfermidade. Pela força de tua medalha, renuncio a todo olho gordo e feitiço que possam ter sido dirigidos contra mim. Imploro que transformes toda essa negatividade em prosperidade e bênçãos, fortalecendo-me e protegendo-me contra futuras investidas do mal. São Bento, afasta de mim todo inimigo, visível e invisível, e desarma aqueles que se levantam contra mim. Que meus inimigos sejam confundidos, seus planos frustrados e que suas maldades retornem a eles mesmos. Que tua santa cruz seja uma barreira impenetrável ao redor da minha vida, onde nenhum mal possa penetrar. Que tua intercessão ilumine meus caminhos e extermine toda sombra de maldade que se atreva a me perturbar. Ó São Bento, padroeiro daqueles que lutam contra as forças do mal, afasta de minha vida aqueles que conspiram para ver minha derrota, e que suas intenções malignas sejam quebradas antes de me atingirem. Protege-me de toda traição e mentira, guardando meu coração contra aqueles que possam agir de forma desleal e desonesta. Que tua intervenção divina quebre qualquer aliança de traição que possa estar sendo formada contra mim, e transforme essas intenções negativas em oportunidades de fortalecimento e confiança. Que eu permaneça firme e imune às ciladas daqueles que tentam me trair, sempre sob tua vigilância e amparo. Livra-me de toda falsidade que tenta se disfarçar de amizade, e sob tua luz que as verdadeiras intenções de todos ao meu redor sejam reveladas. Que tua verdade prevaleça em minha vida, e que eu encontre segurança em tua orientação. Ó São Bento, teu poder é maior do que qualquer obra das trevas. Peço que destruas agora toda bruxaria que foi lançada contra mim. Que todas as maldições, feitiços e trabalhos malignos, feitos para causar minha ruína, sejam desfeitos e aniquilados pelo poder de Deus e por tua intercessão. Clamo para que coloques anjos ao meu redor, vigiando meus passos e afastando de mim toda forma de perseguição. Que a justiça divina prevaleça em cada aspecto da minha vida, e que os inimigos caiam em suas próprias armadilhas. Ó Venerável São Bento, que as fofocas maliciosas espalhadas para manchar minha reputação sejam dissipadas como o vento, e que minha verdade prevaleça sobre todas as mentiras. Que eu, protegido por tua intercessão, seja inabalável diante dos ataques daqueles que usam a língua para ferir. Que todos os planos de destruição feitos contra mim caiam por terra, e que minha vida seja um testemunho vivo de tua proteção e de tua força. São Bento, teu poder de expulsar os espíritos malignos é imensurável. Peço que, assim como fizeste em vida, continues a repelir toda obra de feitiçaria, inveja e maldade que tenha sido lançada contra mim. Que nenhum mal possa enraizar-se em minha vida, e que tua proteção me cubra como um manto sagrado. Confiando em tua poderosa intercessão, entrego a ti todas as minhas preocupações e medos, crendo que, através de tua proteção, estarei livre de qualquer cilada e traição. Em momentos de angústia e incerteza, fortalece-me com tua coragem e confiança. Que minha fé em ti seja renovada a cada dia, e que eu encontre consolo e força em tua presença. Que eu possa superar todos os desafios com a confiança de que tu estás ao meu lado, sustentando-me e guiando-me para a vitória. Suplico que elimines qualquer ansiedade ou preocupação causada pelos inimigos e invejosos, para que eu possa encontrar descanso e confiança, sabendo que tu nunca me abandonarás. Ó São Bento, protege também minha família de todo mal. Que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre meus entes queridos, e que tua intercessão os envolva em uma barreira de proteção, afastando todas as energias malignas e qualquer forma de ataque espiritual. Que minha família seja guardada em segurança sob tua proteção, e que a paz reine em nosso lar, afastando qualquer tentativa de perturbação. Peço que todos os perigos, visíveis e invisíveis, sejam afastados, e que a harmonia prevaleça em cada canto da minha casa. Que tua presença protetora seja um escudo constante, impedindo que qualquer influência negativa nos afete. Abençoa cada um, concedendo-lhe saúde, felicidade e prosperidade. Que tua proteção nos guie em cada decisão, e que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia. Ó poderoso São Bento, que aqueles que tramam minha queda sejam afastados pelo poder de tua oração. Que toda forma de maldade, inveja, bruxaria e perseguição seja rompida agora, e que eu viva em paz e segurança, protegido por tua bênção e intercessão. Em nome de Jesus, agradeço por ouvir minha oração, e por me conceder a proteção e a paz que busquei. Que tua vontade se cumpra em minha vida, e que eu possa sempre confiar em tua infinita bondade e poder. Que eu viva com gratidão e alegria, confiante de que tu és meu protetor e guia, iluminando o caminho de todos aqueles que acreditam em ti. Peço que todos os perigos, visíveis e invisíveis, sejam afastados, e que tua proteção nos guie em cada decisão. Que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia, e que possamos experimentar a plenitude da tua providência e cuidado. Que todas as nossas preocupações sejam substituídas pela certeza da tua misericórdia e graça, e que sintamos tua orientação em cada passo que damos. Ó São Bento, limpa meu coração e mente de qualquer medo ou dúvida gerados por ataques e maldades. Que eu encontre paz e clareza em ti, e que minha mente permaneça focada em tua verdade e propósitos. Que eu possa confiar plenamente em teu poder e planos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que acreditam e confiam na tua bondade infinita. Capacita-me, ó Santo Protetor, a perdoar aqueles que tentaram me ferir e prejudicar. Que eu possa deixar ir todo o ressentimento e confiar na tua justiça e misericórdia. Que o perdão flua livremente do meu coração, trazendo cura e liberdade, libertando-me de toda mágoa e rancor. Protege minha família, São Bento, e não permitas que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre nós. Que tua intercessão construa uma barreira inviolável de proteção ao nosso redor, mantendo-nos seguros e resguardados. Que todos os males sejam dissipados pelo teu poder, e que a tua luz brilhe intensamente, afastando qualquer sombra de perturbação e aflição. Que a tua presença constante seja um escudo ao nosso redor, impedindo que qualquer influência negativa se aproxime. Abençoa cada um de nós, concedendo saúde, felicidade e prosperidade, e que nossa fé em ti nos guie sempre. Ó glorioso São Bento, tu que foste chamado para iluminar os que caminham nas trevas, hoje me coloco diante de ti, suplicando que estendas tua mão protetora sobre minha vida. Que teus olhos possam ver além das aparências, e identificar todos aqueles que, disfarçados de amigos, tramam minha queda, e espalham o mal contra mim. Peço que ilumines os caminhos sombrios, por onde os inimigos se aproximam, para que eu não seja surpreendido pelas armadilhas da iniquidade e da falsidade. São Bento, tu que expulsaste os demônios, e rompeste as correntes do mal com tua fé inabalável, afasta de mim todos aqueles que, por palavras mentirosas, tentam me destruir. Que tuas bênçãos sejam como um escudo poderoso ao meu redor, protegendo-me de toda maldade tramada nas sombras. Concede-me a força para me afastar dos falsos amigos que me cercam, e que o veneno de suas fofocas não tenha poder sobre mim. Com teu poder divino, imploro que neutralizes toda a inveja que pesa sobre mim. Que aqueles que me olham com maldade sejam cegados por tua luz, e que sua negatividade não alcance meu espírito, nem atrapalhe os caminhos que Deus traçou para mim. Que a inveja que tenta corroer a paz da minha alma seja agora extinta pelo poder de tua intercessão. Ó Santo Protetor, destrói toda obra de feitiço, magia negra, bruxaria e maldição lançada contra mim e contra meus entes queridos. Que esses males sejam desfeitos e anulados pelo poder do sangue de Jesus. Peço que, assim como o sol dissipa as trevas, tua luz divina dissipe toda a escuridão ao meu redor. Quebra todos os laços espirituais e físicos que possam estar impedindo o meu progresso. Liberta-me de toda a carga opressiva, de toda a maldição hereditária e de todo o espírito de miséria, pobreza, fracasso e enfermidade. Pela força de tua medalha, renuncio a todo o olho gordo e feitiço que possam ter sido dirigidos contra mim. Imploro que transformes toda essa negatividade em prosperidade e bênçãos, fortalecendo-me e protegendo-me contra futuras investidas do mal. São Bento, afasta de mim todo inimigo, visível e invisível, e desarma aqueles que se levantam contra mim. Que meus inimigos sejam confundidos, seus planos frustrados e que suas maldades retornem a eles mesmos. Que tua Santa Cruz seja uma barreira impenetrável ao redor da minha vida, onde nenhum mal possa penetrar. Que tua intercessão ilumine meus caminhos e extermine toda sombra de maldade que se atreva a me perturbar. Ó São Bento, padroeiro daqueles que lutam contra as forças do mal, afasta de minha vida aqueles que conspiram para ver minha derrota e que suas intenções malignas sejam quebradas antes de me atingirem. Protege-me de toda traição e mentira, guardando meu coração contra aqueles que possam agir de forma desleal e desonesta. Que tua intervenção divina quebre qualquer aliança de traição que possa estar sendo formada contra mim e transforme essas intenções negativas em oportunidades de fortalecimento e confiança. Que eu permaneça firme e imune às ciladas daqueles que tentam me trair, sempre sob tua vigilância e amparo. Livra-me de toda falsidade que tenta se disfarçar de amizade e sob tua luz que as verdadeiras intenções de todos ao meu redor sejam reveladas. Que tua verdade prevaleça em minha vida e que eu encontre segurança em tua orientação. Ó São Bento, teu poder é maior do que qualquer obra das trevas. Peço que destruas agora toda bruxaria que foi lançada contra mim. Que todas as maldições, feitiços e trabalhos malignos feitos para causar minha ruína sejam desfeitos e aniquilados pelo poder de Deus e por tua intercessão. Clamo para que coloques anjos ao meu redor vigiando meus passos e afastando de mim toda forma de perseguição. Que a justiça divina prevaleça em cada aspecto da minha vida e que os inimigos caiam em suas próprias armadilhas. Ó Venerável São Bento, que as fofocas maliciosas espalhadas para manchar minha reputação sejam dissipadas como o vento e que minha verdade prevaleça sobre todas as mentiras. Que eu, protegido por tua intercessão, seja inabalável diante dos ataques daqueles que usam a língua para ferir. Que todos os planos de destruição feitos contra mim caiam por terra e que minha vida seja um testemunho vivo de tua proteção e de tua força. São Bento, teu poder de expulsar os espíritos malignos é imensurável. Peço que, assim como fizeste em vida, continues a repelir toda obra de feitiçaria, inveja e maldade que tenha sido lançada contra mim. Que nenhum mal possa enraizar-se em minha vida e que tua proteção me cubra como um manto sagrado. Confiando em tua poderosa intercessão, entrego a ti todas as minhas preocupações e medos, crendo que, através de tua proteção, estarei livre de qualquer cilada e traição. Em momentos de angústia e incerteza, fortalece-me com tua coragem e confiança. Que minha fé em ti seja renovada a cada dia e que eu encontre consolo e força em tua presença. Que eu possa superar todos os desafios com a confiança de que tu estás ao meu lado, sustentando-me e guiando-me para a vitória. Suplico que elimines qualquer ansiedade ou preocupação causada pelos inimigos e invejosos para que eu possa encontrar descanso e confiança, sabendo que tu nunca me abandonarás. Oh, São Bento, protege também minha família de todo mal. Que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre meus entes queridos e que tua intercessão os envolva em uma barreira de proteção, afastando todas as energias malignas e qualquer forma de ataque espiritual. Que minha família seja guardada em segurança sob tua proteção e que a paz reine em nosso lar, afastando qualquer tentativa de perturbação. Peço que todos os perigos, visíveis e invisíveis, sejam afastados e que a harmonia prevaleça em cada canto da minha casa. Que tua presença protetora seja um escudo constante, impedindo que qualquer influência negativa nos afete. Abençoa cada um, concedendo-lhe saúde, felicidade e prosperidade. Que tua proteção nos guie em cada decisão e que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia. Ó poderoso São Bento, que aqueles que tramam minha queda sejam afastados pelo poder de tua oração. Que toda forma de maldade, inveja, bruxaria e perseguição seja rompida agora e que eu viva em paz e segurança, protegido por tua bênção e intercessão. Em nome de Jesus, agradeço por ouvir minha oração e por me conceder a proteção e a paz que busquei. Que tua vontade se cumpra em minha vida e que eu possa sempre confiar em tua infinita bondade e poder. Que eu viva com gratidão e alegria, confiante de que tu és meu protetor e guia, iluminando o caminho de todos aqueles que acreditam em ti. Peço que todos os perigos, visíveis e invisíveis sejam afastados e que tua proteção nos guie em cada decisão. Que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia e que possamos experimentar a plenitude da tua providência e cuidado. Que todas as nossas preocupações sejam substituídas pela certeza da tua misericórdia e graça e que sintamos tua orientação em cada passo que damos. ó São Bento, limpa meu coração e mente de qualquer medo ou dúvida gerados por ataques e maldades. Que eu encontre paz e clareza em ti e que minha mente permaneça focada em tua verdade e propósitos. Que eu possa confiar plenamente em teu poder e planos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que acreditam e confiam na tua bondade infinita. Capacita-me, ó Santo Protetor, a perdoar aqueles que tentaram me ferir e prejudicar. Que eu possa deixar ir todo o ressentimento e confiar na tua justiça e misericórdia. Que o perdão flua livremente do meu coração, trazendo cura e liberdade, libertando-me de toda mágoa e rancor. Protege-me a família, São Bento, e não permitas que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre nós. Que tua intercessão construa uma barreira inviolável de proteção ao nosso redor, mantendo-nos seguros e resguardados. Que todos os males sejam dissipados pelo teu poder e que a tua luz brilhe intensamente, afastando qualquer sombra de perturbação e aflição. Que a tua presença constante seja um escudo ao nosso redor, impedindo que qualquer influência negativa se aproxime. Abençoa cada um de nós, concedendo saúde, felicidade e prosperidade, e que nossa fé em ti nos guie sempre. Ó glorioso São Bento, tu que foste chamado para iluminar os que caminham nas trevas, hoje me coloco diante de ti, suplicando que estendas tua mão protetora sobre minha vida. Que teus olhos possam ver além das aparências e identificar todos aqueles que, disfarçados de amigos, tramam minha queda e espalham o mal contra mim. Peço que ilumines os caminhos sombrios por onde os inimigos se aproximam, para que eu não seja surpreendido pelas armadilhas da iniquidade e da falsidade. São Bento, tu que expulsaste os demônios e rompeste as correntes do mal com tua fé inabalável. Afasta de mim todos aqueles que, por palavras mentirosas, tentam me destruir. Que tuas bênçãos sejam como um escudo poderoso ao meu redor, protegendo-me de toda maldade tramada nas sombras. Concede-me a força para me afastar dos falsos amigos que me cercam e que o veneno de suas fofocas não tenha poder sobre mim. Com teu poder divino, imploro que neutralizes toda a inveja que pesa sobre mim. Que aqueles que me olham com maldade sejam cegados por tua luz e que sua negatividade não alcance meu espírito nem atrapalhe os caminhos que Deus traçou para mim. Que a inveja que tenta corroer a paz da minha alma seja agora extinta pelo poder de tua intercessão. Ó santo protetor, destrói toda obra de feitiço, magia negra, bruxaria e maldição lançada contra mim e contra meus entes queridos. Que esses males sejam desfeitos e anulados pelo poder do sangue de Jesus. Peço que, assim como o sol dissipa as trevas, tua luz divina dissipe toda a escuridão ao meu redor. Quebra todos os laços espirituais e físicos que possam estar impedindo o meu progresso. Liberta-me de toda a carga opressiva, de toda a maldição hereditária e de todo o espírito de miséria, pobreza, fracasso e enfermidade. Pela força de tua medalha, renuncio a todo o olho gordo e feitiço que possam ter sido dirigidos contra mim. Imploro que transformes toda essa negatividade em prosperidade e bênçãos, fortalecendo-me e protegendo-me contra futuras investidas do mal. São Bento, afasta de mim todo inimigo, visível e invisível, e desarma aqueles que se levantam contra mim. Que meus inimigos sejam confundidos, seus planos frustrados e que suas maldades retornem a eles mesmos. Que tua Santa Cruz seja uma barreira impenetrável ao redor da minha vida, onde nenhum mal possa penetrar. Que tua intercessão ilumine meus caminhos e extermine toda sombra de maldade que se atreva a me perturbar. Ó São Bento, padroeiro daqueles que lutam contra as forças do mal, afasta de minha vida aqueles que conspiram para ver minha derrota e que suas intenções malignas sejam quebradas antes de me atingirem. Protege-me de toda traição e mentira, guardando meu coração contra aqueles que possam agir de forma desleal e desonesta. Que tua intervenção divina quebre qualquer aliança de traição que possa estar sendo formada contra mim e transforme essas intenções negativas em oportunidades de fortalecimento e confiança. Que eu permaneça firme e imune às ciladas daqueles que tentam me trair, sempre sob tua vigilância e amparo. Livra-me de toda falsidade que tenta se disfarçar de amizade e sob tua luz que as verdadeiras intenções de todos ao meu redor sejam reveladas. Que tua verdade prevaleça em minha vida e que eu encontre segurança em tua orientação. Ó São Bento, teu poder é maior do que qualquer obra das trevas. Peço que destruas agora toda bruxaria que foi lançada contra mim. Que todas as maldições, feitiços e trabalhos malignos feitos para causar minha ruína, sejam desfeitos e aniquilados pelo poder de Deus e por tua intercessão. Clamo para que coloques anjos ao meu redor, vigiando meus passos e afastando de mim toda forma de perseguição. Que a justiça divina prevaleça em cada aspecto da minha vida e que os inimigos caiam em suas próprias armadilhas. Ó venerável São Bento, que as fofocas maliciosas espalhadas para manchar minha reputação sejam dissipadas como o vento e que minha verdade prevaleça sobre todas as mentiras. Que eu, protegido por tua intercessão, seja inabalável diante dos ataques daqueles que usam a língua para ferir. Que todos os planos de destruição feitos contra mim caiam por terra e que minha vida seja um testemunho vivo de tua proteção e de tua força. São Bento, teu poder de expulsar os espíritos malignos é imensurável. Peço que, assim como fizeste em vida, continues a repelir toda obra de feitiçaria, inveja e maldade que tenha sido lançada contra mim. Que nenhum mal possa enraizar-se em minha vida e que tua proteção me cubra como um manto sagrado. Confiando em tua poderosa intercessão, entrego a ti todas as minhas preocupações e medos, crendo que, através de tua proteção, estarei livre de qualquer cilada e traição. Em momentos de angústia e incerteza, fortalece-me com tua coragem e confiança. Que minha fé em ti seja renovada a cada dia e que eu encontre consolo e força em tua presença. Que eu possa superar todos os desafios com a confiança de que tu estás ao meu lado, sustentando-me e guiando-me para a vitória. Suplico que elimines qualquer ansiedade ou preocupação causada pelos inimigos e invejosos para que eu possa encontrar descanso e confiança sabendo que tu nunca me abandonarás. Ó São Bento, protege também minha família de todo mal. Que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre meus entes queridos e que tua intercessão os envolva em uma barreira de proteção, afastando todas as energias malignas e qualquer forma de ataque espiritual. Que minha família seja guardada em segurança sob tua proteção e que a paz reine em nosso lar, afastando qualquer tentativa de perturbação. Peço que todos os perigos visíveis e invisíveis sejam afastados e que a harmonia prevaleça em cada canto da minha casa. Que tua presença protetora seja um escudo constante, impedindo que qualquer influência negativa nos afete. Abençoa cada um, concedendo-lhe saúde, felicidade e prosperidade. Que tua proteção nos guie em cada decisão e que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia. Ó poderoso São Bento, que aqueles que tramam minha queda sejam afastados pelo poder de tua oração. Que toda forma de maldade, inveja, bruxaria e perseguição seja rompida agora e que eu viva em paz e segurança, protegido por tua bênção e intercessão. Em nome de Jesus, agradeço por ouvir minha oração e por me conceder a proteção e a paz que busquei, que tua vontade se cumpra em minha vida e que eu possa sempre confiar em tua infinita bondade e poder. Que eu viva com gratidão e alegria, confiante de que tu és meu protetor e guia, iluminando o caminho de todos aqueles que acreditam em ti. Peço que todos os perigos, visíveis e invisíveis, sejam afastados e que tua proteção nos guie em cada decisão, que nossa fé em ti se fortaleça a cada dia e que possamos experimentar a plenitude da tua providência e cuidado, que todas as nossas preocupações sejam substituídas pela certeza da tua misericórdia e graça e que sintamos tua orientação em cada passo que damos. Ó São Bento, limpa meu coração e mente de qualquer medo ou dúvida gerados por ataques e maldades. Que eu encontre paz e clareza em ti e que minha mente permaneça focada em tua verdade e propósitos. Que eu possa confiar plenamente em teu poder e planos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que acreditam e confiam na tua bondade infinita. Capacita-me, ó Santo Protetor, a perdoar aqueles que tentaram me ferir e prejudicar. Que eu possa deixar ir todo ressentimento e confiar na tua justiça e misericórdia. Que o perdão flua livremente do meu coração, trazendo cura e liberdade, libertando-me de toda mágoa e rancor. Protege minha família, São Bento, e não permitas que nenhum feitiço, maldição ou bruxaria tenha poder sobre nós. Que tua intercessão construa uma barreira inviolável de proteção ao nosso redor, mantendo-nos seguros e resguardados. Que todos os males sejam dissipados pelo teu poder, e que a tua luz brilhe intensamente, afastando qualquer sombra de perturbação e aflição. Que a tua presença constante seja um escudo ao nosso redor, impedindo que qualquer influência negativa se aproxime. Abençoa cada um de nós, concedendo saúde, felicidade e prosperidade, e que nossa fé em ti nos guie sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.